Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia É o que a Zambula tá dizendo We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Como é que a Zambula tá dizendo É o que? We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Rapaz, é um prazer enorme tá gravando aqui este CD Juntamente com o Estúdio Supapo Tava tudo ao vivo aqui Tchau Outra mais uma pegada papai Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Subi! Tchau, tchau! Oh, oh, e tá com o papai Presta o mundial papai Mas isso é a build oficina Chamando a bota Tchau, tchau! Essa agenda é a mão Eu chego em casa do trabalho Tava com a rapariga E saio pra bater o racha Tava com a rapariga E se for no supermercado Tava com a rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Subi! Pá, pá, pá Oh, oh, deixa lá, maski E a babala e solta o seu papai Eita, saudade do tempo que eu bebi E chego em casa do trabalho Tchau! Tava com a rapariga E saio pra bater o racha Tava com a rapariga E se for no supermercado Tava com a rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Chove! Chove! Chove na bota, papai Chove na bota, papai A babala e solta o seu E se segura na equipa, segura no paredão E se segura na equipa, segura no paredão E na fechada e raquejada, novinhado joga forte E na fechada e raquejada, novinhado E na fechada e raquejada, novinhado joga forte E na fecha e raquejada, novinhado joga forte E na fechada e raquejada, novinhado joga forte E na fechada e raquejada, novinhado joga forte laquejada, novinhado joga forte E raquejada, novinhado joga forte Oh, oh, oh! Vai botar em mim que eu vou te atando pra caralho Me revoada com as bandidas dentro do carro enfocada Vai que no agulho do dia ela sentando pra caralho E sendo acessuai, coisas provocando É lá no meu ouvido me pedindo a todo instante Vai botar em mim que eu vou te atando pra caralho Vai botar em mim que eu vou se assando pra caralho Vai botar em mim que eu vou se assar Vai botar em mim que eu vou se assar A cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra me ver no camaré Agora vivo só liso, sem carro e a pé Olha, me escuta A culpa não foi minha, foi dos amigos de mar Me levaram, agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh Amém. Olha, preste atenção, usa o meu coração Se você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra beber no cabaré Agora vivo só lindo, sem carro e a pé Olha, me escuta, a culpa não foi minha Foi dos amigos de mar, me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh You love us, you love us Rasga papai, bota pra descer, segura as pontas Deixa dar dois filhos, se é pelo piseiro a pegada mais segura do Brasil Tchau! Tchau! Vai, começa a rave bagaceira menino É o ML, viu bebê? O Anderson cantou e o Bilton fizeram Olha, o Marcos Lima Olha, o hit chegando aí Olha, mas hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Balançar a raba, dia de fazer besteira Chama todos com tatim pra fazer a putaria É rave e piseiro, dia de fazer orgia Dia de virar olito, namorar fazer amor Bota o DJ pra tocar, raza papai Vai, menina, bebedeira, 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 bebedeira Hoje é dia de bagaceira, chamar a galera, sair na bebedeira Olha que hoje é dia de comer água e balançar a raba, dia de fazer besteira E chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro, dia de fazer orgia Dia de enviar o litro, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, toque meu DJ Toque esse piseiro pro favor Filipina, produção e tuduzi nas teclas Anderson cantou, Bibinho do Pizzerô Chamou na bota, tchau Fala Marquinhos Lima Faz uma pressão mundial em todo o Brasil, papai É hit, papai Tchau 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 Tchau